Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje eu tô aqui na CCXP 2019, o maior evento da cultura nerd da história, galera. Esse evento tá épico demais e nós temos muitas atrações aqui hoje. Mas agora eu quero mostrar pra vocês aqui toda a linha de colecionáveis e todos os lançamentos da Iron Studios. Tem caverna do dragão, tem Thundercats, tem as figuras dos Chaves, cara. Tá muito foda. Confere aí, galera. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Nerd Fusão 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 Se inscreva no canal 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 E seguir Nerdfusão nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos e até a próxima galera Se inscreva no canal See you next time